Música Compartilhar de gerações e momentos e estar sempre disposto a entrar em contato com o passado e com o futuro. É com esse objetivo que os alunos do PHE e os idosos da maturidade ativa do SESC realizam hoje a oficina intergeracional. Música Olha, é uma aula da relação do idoso para o jovem, para a criança. Mostrando que os nossos brinquedos antigamente, ainda hoje, estão sendo feitos pelas crianças. E a ONU traz saudades para nós idosos por ter participado hoje dessa festividade, dessas brincadeiras aqui. A brincadeira dos vovós nos velhos tempos era muito legal, só que agora as vovós não brincam muito. Mas as crianças gostam de brincar com os vovós e com essas brincadeiras legais. E você já conhecia essas brincadeiras do tempo da vovó e do vovô? É, algumas eu conhecia, mas são legais até. Gosta de resgatar isso e brincar com os amigos? Gosto, é muito legal. Porque a gente tem dois programas aqui no SESC, que é a maturidade ativa e o PHE, que é o programa de habilidade dos estudos, né? Que é fora do horário da escola, né? Que as crianças passam a tarde aqui. Então a gente pensou em unir essas duas idades, digamos assim, né? Esses dois diferentes pensamentos, diferentes realidades, né? Então como a gente tem isso aqui no SESC, a gente decidiu fazer uma oficina intergeracional, ligando essas duas realidades, essas duas gerações, né? Legenda Adriana Zanotto